Como é que é, maldinha? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aquarifilia Simples. Neste vídeo eu vou-te responder a 10 questões que me têm colocado nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. Eu também fiz questão que fizessem essas mesmas perguntas de dúvidas para que eu em vídeo pudesse esclarecer tudo aquilo que me têm abordado, porque já são cerca de 10 membros que eu tenho a conhecimento que estão a montar aqui o NANRIVE. Portanto, é sempre bom partilhar, é sempre bom darmos aqui o nosso conhecimento, porque aqui o hobby da Aquarifilia em Portugal é um hobby pequeno, ou seja, não é muito grande e existem alguns medos. Por exemplo, aqui na questão dos RIVs, uma das maiores questões que me têm feito aqui ao longo dos vídeos é que fica muito caro montar um aquário RIV. E eu já te mostrei em vídeo que não fica assim tão caro montar um aquário NANRIVE. fica talvez até muitas das vezes mais barato com um aquário de água doce com as mesmas dimensões. Claro que isto tudo depende daquilo que tu queres meter ou manter dentro de um aquário. Mas se fizeres algo assim simples como está este, meu amigo, não vais gastar muito mais com um aquário de água doce, até pelo contrário. Portanto, vem daí e eu vou-te responder a todas as dúvidas e questões que me têm colocado ao longo destes vídeos. E a primeira pergunta vai para dá mais trabalho montar um aquário de água doce ou um aquário marinho? Pois bem, meus amigos, eu digo-te que aqui o trabalho é exatamente o mesmo. A mantenção é igual, ou seja, se tu mantens as tuas retinas semanais, o trabalho acaba por ser o mesmo. Limpar vidros, fazer uma troca parcial de água de 10%, que não necessita muito mais. Então, aqui o trabalho, eu diria que é o mesmo que um aquário de água doce. Não é mais difícil, nem menos difícil, que nem dá mais trabalho um, nem menos um. Ok? Portanto, aqui eu diria que o trabalho é exatamente o mesmo. E a segunda pergunta vai para peixe-palhaço, que é os ocelaris, é para aquários com maiores dimensões. Ora, aqui eu vou-te responder porque é uma questão que até têm colocado acerca de água doce. Eu diria que qualquer peixe, nenhum deles, serve para nenhum aquário. Tu vais sempre achar que, se tu olhares para aquilo que eles vivem, no mar, ou seja, em rios e tudo mais, tu vais sempre achar que os peixes, nenhum deles é adequado para nenhum aquário. Os volumes são sempre maiores. Então, não há peixes adequados para aquários. Se formos olhar para esse ponto de vista e pela prática, não existe peixe adequado para nenhum aquário. Existe peixe que é fácil de manter em aquário. Por exemplo, aqui na questão dos peixes-palhaço, dos ossoares, até dá para manter em aquários muito mais pequenos. Até 10 litros, possivelmente, tu consegues manter estes peixes sem qualquer problema. Porquê? Porque eles são peixes que, facilmente, eles vivem com as anémenas e tudo mais, onde eles fazem simbiose. E, se tu reparas mesmo na natureza, eles não passam daquilo. Ou seja, ele protege a anémena e a anémena protege ele dos predadores. Então, eles vivem em simbiose, de maneira que pouco mais de 10 litros precisam para viver. Então, essa questão do volume de aquário tem que ser maior porque o peixe cresce mais ou menos. Nenhum, se formos olhar pela prática, nenhum peixe serve para aquário. Terceira pergunta vai para... É necessário ter um escumador num aquário nan-reef? A resposta é não. É não desde o momento que tu possuis corais soft, tipo o Green Star Polyps, como eu o mantenho aqui, os outros. E esses corais, assim, de baixa manutenção, nada disso é necessário teres aqui um escumador. Só é necessário teres um escumador se possuires corais duros. E eu vou-te deixar aqui a imagem. Bom, a quarta pergunta é... Compro água do mar ou posso ir buscar ao mar? Bem, no meu caso, que eu vivo relativamente perto do mar, eu prefiro ir buscar água ao mar. Se for o caso de tu viveres longe do mar, tenta procurar uma loja em que venda água do mar ou que venda água com sal sintético. E aí os prantos também vêm corretinhos e tudo mais. E podes usar a água com sal sintético, tranquilamente, que funciona na perfeição. Até, eu diria que até corres menos o risco de ter algum problema. Se a água do mar tiver alguma toxina, aí pode também trazer problemas para o teu aquário. Se compras uma água osmose, em que já fizeram a diluição, já diluiram o sal sintético na água, corres menos o risco de trazeres algum problema para o teu aquário. A quinta pergunta vai para Posso comprar água destilada para fazer a reposição no meu aquário em vez de água dosmose? Ora, meu amigo, eu digo-te já que o preço entre uma e outra é tão barato que não compensa nada mesmo comprar água destilada. Até porque a água destilada, se for destilada em cobre, corre-se o risco de matares os teus peixinhos palhaço ou outros peixes, assim como os corais. Portanto, eu se fosse a ti, não correria esse risco. É muito melhor comprares água de osmose, que eu já te mostrei aqui em outro vídeo, que pouco custa, cerca de 10 cêntimos o litro, então não vale a pena comprares água destilada e correr esse risco. É a minha opinião e vale o que vale. A sexta pergunta é É suficiente a luz que eu mantenho neste aquário nano para os meus corais? Ora, eu vou-te ser muito honesto contigo acerca desta luz. Para manter os corais que eu aqui tenho, ela é suficiente e, como tu podes ver aqui, os corais estão completamente abertos. Ou seja, o Green Star Polyps está aberto e os outros também. É os únicos que, no momento, eu tenho e vou manter aqui muito mais corais. Mas eu quero-te dizer que, para dar aquele tchan, aquele brilho aos corais, aquelas cores vibrantes, esta luz não serve. Ela dá para manter aqui os corais, consegues-os manter e tudo mais. Faz aquela fotocitness que eles abrem e fecham, mediante a luz, mas dizer que é aquela luz bonita e que é benéfica para os corais, não é. Uma luz que custa 8,95 euros, não pode ser a melhor luz para os corais. Agora, estes corais, como são fáceis de manter, qualquer luz faz eles abrirem e deixá-los com as cores, não com aquelas cores, com uma luz adequada, faria aqui muito melhores resultados. Portanto, para que se estás a pensar em comprar uma luz para o teu NanoRiff, se não queres gastar muito dinheiro, esta serve. Se queres manter assim, com melhores cores e muito mais qualidade nos corais, eu diria que eu, por exemplo, vou comprar uma luz melhor, quer ver se trago aqui para o canal, fazer um unboxing dela, que é bem melhor do que esta luz, que é o quê? 8,95 euros, não há milagres, embora consigas manter aqui os corais abertos e tudo mais, mas não é aquela luz que digas assim, é espetacular, os meus corais estão aqui lindos e perfeitos, não, mas não dá aquele brilho, não sei se eu estou-me a fazer explicar, não é aquela luz própria nem adequada para corais. E a sétima pergunta vai, como é que eu recolho a água do mar? Pois bem, meus amigos, esta é uma das perguntas que me têm feito, e não foi só um membro, foram muito mais, em que me perguntam como é que eu recolho a água do mar. É simples, como já foi isto 5 litros ou 6, isto de água natural, nós recolhemos sempre numa poça de água, ou seja, vou-te mostrar aqui como é que eu recolho, de aproveitar as poças de água e encher as carafões. E o tempo que dura um garrafão deste de água do mar é por muito mais que o mesmo, desde que tu mantenhas a água no garrafão fechada e num local escuro. Portanto, tens água para muitas TPAs ao longo do mês, dois meses, porque também num aquário enorme, como eu disse, 10% de água não é assim tanto por ir além, é metade mais ou menos deste garrafão e que vai durar bastante tempo. Portanto, vem comigo e vamos recolher a água. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura Aqui, a oitava pergunta vai Aquário com Samp ou Aquário com Filtro de Mochila? Olha, eu vou-te dizer que a Basalto, e eu vou-te pôr aqui fotografias, mas recentemente fez uma promoção na loja de 79 euros para um aquário com Samp. Ou seja, é exatamente este aquário, mas com Samp. Isto tu estás a ver aqui, desde o termostato, do filtro de mochila e tudo mais, está tudo escondido. Ou seja, por 79 euros, já traz o termostato, já traz aqui na Samp as mídias filtrantes e tudo mais. E eu creio que é de aproveitar essa promoção. Até te fica muito mais barato do que montares um aquário deste. Então aproveita, passa no site da Basalto. Eu creio que vais ter bons benefícios e acaba por ser muito mais bonito. Esteticamente é mais bonito ter algo escondido do que aqui exposto, como tens aqui no meu. Eu digo que se tivesse sido agora, eu teria aproveitado muito mais aquele aquário do que este. Então o Samp é tudo uma questão de estética, é muito mais bonito do que propriamente tens aqui a parte da mecânica, vá, digamos, à amostra num aquário destes. Então aproveita, passa no site da Basalto e vê lá esse NAN, que é bem aproveitado a promoção que o João da Basalto está a fazer por 79 euros, com mídias, esponjas, a bomba de retorno e carvalho ativo. A mesma luz que está aqui por, repito, 79 euros. A nona pergunta é, tem que mesmo usar rocha-viva num aquário NANRIF? Pois bem, meus amigos, eu digo-te que não é necessário usar propriamente rocha-viva no aquário. A rocha-viva é uma maneira de teres aqui o aquário mais rapidamente ciclado e que também mais rapidamente traz micro-organismos aqui para o teu aquário. Mas também pode trazer-te alguns dissabores, como a potásias, como eu estou-te a mostrar aqui em imagem, que aconteceu aqui no meu aquário, que trouxe, e eu vou ter que usar algo para remover aqui as potásias e trago-te aqui em vídeo mais à frente, nos próximos vídeos, vou-te mostrar como removê-las. Porque elas facilmente podem vir a tomar conta do aquário, isto é mesmo uma praga, e então é bom que tu livres disto rapidamente, senão elas vão-se misturar aqui com os corais e acabando por ocupar um pouco o espaço deles. Podes usar sempre rocha calcária ou podes usar rocha sintética. A rocha sintética é uma rocha que já é usada há muitos anos aqui no Óbito Marinho, na aquariofilia marinha, em que ela é bastante gira e faz um aquário lindíssimo e até é muito mais barato do que a rocha-viva. Portanto, é uma questão de gosto e opção do que tu queres manter no teu aquário. E se eu fosse hoje, muito honestamente, eu preferia usar rocha sintética aqui no meu aquário. A décima pergunta sou eu mesmo que coloco aqui no canal. Existem bastantes vendedores de comidas avulsas em Portugal, mas nenhum vende comidas para aquários marinhos. É engraçado, não é? Como é que é possível? Sabem porquê? Eu até vou dar a resposta a isto. É porque a malta dos aquários marinhos não se arrisca a comprar esse tipo de comidas com muito fraca qualidade. Ou seja, essas comidas são tão mais, tão mais, carregadas de fosfatos e tudo mais, que acaba com o teu ecossistema em pouco tempo. Mas não é só nos aquários de rife, é também nos aquários de água doce. Só que esses oportunistas, esses vendedores oportunistas, aproveitam-se da fraca conhecimento dessas pessoas que põem-se a vender esse tipo de comidas que nada mais, nada menos, vendem venenos. Venenos esses que só dão cabo dos nossos animais, dos nossos peixes e daquilo que a gente gosta de manter, que é os nossos peixinhos. Então, meu amigo, não caias nessa burrice, e desculpa a minha expressão, se tu ainda comprares, não faças isso, porque tu estás literalmente a comprar veneno, desde os papa venenos, fudos venenos, peixes ornamentais venenos, fiéis venenos, existe uma catrefada de gente no LX também a vender comidas avulso, que é literalmente veneno para os nossos peixes. Se tu gostas tanto do peixe e do hobby, tanto como eu, meu amigo, não arrisques. É preferível teres menos e dares menos comida e comidas com qualidade do que comidas de fraca qualidade que simplesmente vão dar cabo do teu pequeno ecossistema, dos teus peixes e tudo mais. Portanto, meu amigo, deixa aí nos comentários aquilo que tu achas acerca deste vídeo, desta questão. E muito obrigado, subscreve o canal, deixa aí o teu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho